Cantora Simone da dupla com Simaria revela doença muito grave semanas antes de ter o seu filho nos Estados Unidos Uma história muito triste que acabou de ser revelado pela própria cantora Ela não merecia isso Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar no seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, hoje é um dia muito importante porque além de eu estar aqui gravando vídeo para vocês Hoje eu vou gravar o meu clipe, gente, pois é O tão sonhado clipe, né, daquela música que eu gravei em homenagem ao Gugu Essa é hoje a gravação do clipe, tá bom? Em breve eu vou estar divulgando aqui no canal para vocês Bem, se você é a primeira vez aqui, se inscreva aí no canal Ajuda aí o Ronaldão a chegar aos 400 mil inscritos Compartilhe os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, enfim Conte para todo mundo, né, que o Ronaldo está aqui todos os dias trazendo vários vídeos para vocês, meninas e meninos Vamos então, gente, a essa triste notícia que tem a ver com uma das maiores cantoras da música popular brasileira na atualidade Olha isso Vamos então a essa triste notícia que eu acabei de ficar sabendo também, meninas e meninos Que tem a ver com a nossa querida Simone, né, que está na Flórida, né, dias antes de ter o seu filho, né Porque ela está grávida, veio para os Estados Unidos para ter o filho dela Porque é assim, né, gente, esse povo ganhou dinheiro no Brasil, né, dos pobres, dos, né, às vezes as pessoas não tem nem o que comer direito Mas está comprando música desse povo, está comprando ingresso para ver os shows deles, né Enquanto eles ficam ricos, os, né, algum lazer, né, para os pobres Mas eu acho assim, eu fico assim um pouco chocado quando eu vejo famosos Em plena pandemia, olha o sacrifício que eles fazem, né Sair do Brasil, onde tem os melhores médicos, os melhores hospitais que podem Ela pode ter o filho dela, mas não, vem ter o filho nos Estados Unidos, né, gente Pensando no futuro, esse povo não é bobo, né Mas vamos ao que interessa realmente, que é a doença dela Vamos ver o que saiu aqui no site TV Prime Cantora Simone diz que já foi acometida por grave doença Ela está com 38 semanas de gestação Vamos ver que doença é essa, gente Prestes a dar à luz a sua segunda filha A cantora Simone Mendes, que faz dupla sertaneja com a irmã Simária Se fez presente mais uma vez em seu perfil do Instagram Para falar a respeito de suas expectativas sobre o parto e outros assuntos relacionados à gestação Olha isso A parte da conversa que teve com os fãs, através da ferramenta de perguntas e respostas do Instagram Simone revelou que já teve corona Ela está de 38 semanas de gravidez E a criança deve se chamar Zaya Ainda pela caixa de diálogo, Simone, que tem 36 anos, disse que a menina que é fruto do casamento com o empresário Cacá Diniz Deve vir ao mundo em menos de duas semanas Dez dias no máximo, disse ela Até o momento, Simone não conseguiu decidir se irá ter parto normal ou se optará por uma cesárea Pela dúvida do parto normal ainda Zaya já tem até conta no Instagram No qual possui mais de 170 mil seguidores Já vai sair do ventre da mãe dela Já ganhando dinheiro O perfil da bebê foi criado em agosto do ano passado Também na conversa que teve com os seguidores, Simone disse que está temendo pelo parto Apesar de não ser mãe de primeira viagem A cantora sertaneja e o marido já são pais do pequeno Henry De seis aninhos de idade A cantora também foi questionada se pretendia engravidar novamente A essa pergunta, ela respondeu que não tem a intenção de ter mais filhos Simone encontra-se no momento nos Estados Unidos Onde Zaya deve vir ao mundo Tive que vir resolver algumas coisinhas de um imóvel Aí resolveu ficar metade do ano, né gente, pra ter o filho aqui, né E permaneci por conta da pandemia, né Pois é, como se não tivesse como voltar pro Brasil, né gente Alguns fãs também perguntaram se ela sentiu diferença nessa gravidez No início foi tudo igual A diferença é que... Olha o que ela disse A diferença... Eu vou ler... Preste atenção, gente Porque isso aqui é muito importante, tá Olha isso Aos fãs também perguntaram se ela sentiu diferença nessa gravidez No início foi tudo igual A diferença é que engravidei na pandemia E não tive que rodar o Brasil e perder várias noites de sono com a barrigona Então pude ficar mais tranquila, disse ela, né É muito bom, né gente, quando não precisa trabalhar Tem muito dinheiro no banco, né Então vamos ficar curtindo a vida dentro de casa, né Enquanto isso a metade do país tá passando por necessidades, por dificuldades, né Ah, Ronaldo, você não gosta da Simone? Eu adoro a Simone Eu acho ela e irmã dela super talentosas Eu acho que elas merecem todo o sucesso que elas têm Só que eu acho também que nós temos que valorizar o que nós temos, né Que é os nossos médicos, que é os nossos hospitais Essa história de que veio resolver um problema aqui de um imóvel Ninguém vem resolver um problema de imóvel com uma semana E além disso, não está proibido as viagens pro Brasil Qualquer cidadão brasileiro pode viajar pro Brasil, né O que acontece é que realmente eles tinham a intenção de ter a filha aqui E cada um faz o que quiser da sua vida, né Pelo menos já vai ter uma cidadã americana que vai fazer parte desse país E acaba beneficiando os pais também e toda a família, né gente Mas aí, vocês viram a doença mortal dela? Que foi realmente o Covid? O que vocês acharam? Porque foi só isso que eu vi nessa nota, né Dessa doença que foi a Covid Então deve ser a doença que eles estavam falando aqui no título do vídeo, né gente Uma doença que já, infelizmente, ultrapassou os 10 milhões de brasileiros infectados, né Estão indo já para 250 mil mortos Triste demais o que está acontecendo no Brasil E o descaso do governo, principalmente o federal É algo assim, algo inacreditável realmente Deixa aí nos comentários, meninas e meninos O que vocês acham dessa história toda aí da Simone Que teve uma doença grave Que é a Covid, né gente E que está aqui nos Estados Unidos já Para ter a sua filhinha, né Que em breve vai nascer Mais uma americana Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que esse filme eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Eu te amo e sempre te amarei Eu me amarei Eu me amarei I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Você sabe o que eu tentei Com muitos anos do seu ano eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso que não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side As horas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Eu quero ver você Eu me fico a sua vida Eu me fico a você Eu me fico a sua vida Eu me fico a sua vida Amém.